A Ana e o Davi, esse lindo casal de leão, estavam se separando, mas ambos se gostavam muito ainda. Ainda pretendiam voltar, mas a irmã da Ana era obcecada no seu marido e pretendia não deixar que eles voltassem. O bicho que eu posso unir pela carne, assim que ele comer, desmanha, não desmanha não, só dormir, né? Mas isso aqui só dá pra mim, e o seu? Você não vai comer nada, não? Então acho que a animantecação é outra coisa, deu ruim. Então, eu já resolvi, né? Achei a outra? Não, pode comer, tá do seu. Ah, então tá bom, mas tava gostoso. Agora é só ficar fingindo que tô dormindo e esperar ela chegar. A irmã e ele estão dormindo juntos e sem perdoar, eu sou traidores. Eu fui traída!